Prezado aluno e prezada aluna, sejam bem-vindos ao curso de complementação pedagógica nesta sua segunda oferta. É com muita satisfação que o Campus Piuma, por meio da parceria IFES, Universidade Aberta do Brasil, UAB, vem proporcionar esta oportunidade para aqueles que desejam habilitar-se para a docência. Meu nome é Selim Maria de Souza, sou mestre em estudos linguísticos pela UFES, graduada pela UFRJ, professora efetiva do IFES Campus Piuma e a coordenadora deste curso. Atuo há mais de 20 anos na educação e tenho observado que a escolha pela docência não costuma ganhar apoios incondicionais ou contar com receptividade efusiva por parte de quem nos rodeia. E mesmo assim, vocês a escolheram. Parabenizo-os por isso. O curso de complementação pedagógica representa, sem dúvida, uma grande oportunidade para quem deseja aprimorar a arte do ensinar e do aprender. Quer seja refletindo sobre o fazer diário do professor, à luz de novos horizontes teóricos, quer seja contribuindo com suas próprias perspectivas acerca do fazer docente, nessa via sempre de mão dupla que é o processo de ensino-aprendizagem. Para juntos conseguirmos alcançar os objetivos educativos do curso, sempre observando nossos princípios educacionais norteadores. Contamos com vocês e com uma equipe multidisciplinar pronta para apoiá-los, composta por professores especialistas, tutores, pedagogo, coordenador de estágio, designer instrucional, coordenadores de polo e eu, coordenadora do curso. Na condução do processo educacional, aspectos como interatividade e cooperação são fundamentais em estratégias de ensino e aprendizagem ancoradas na utilização de um ambiente virtual, como esse proporcionado pela plataforma Moodle. Além da sala virtual de cada disciplina e do polo de apoio presencial, você contará também com uma sala de coordenação, por meio da qual poderá dialogar diretamente com a equipe multidisciplinar do curso. Nosso curso está vinculado ao Centro de Referência em Formação e em Educação à Distância, o Cefor, o responsável por todos os projetos e programas na área de educação à distância no IFES e que, para isso, conta com uma excelente equipe de profissionais. Entretanto, o gerenciamento dos cursos à distância ofertados pelo IFES está associado aos seus campings e, no caso deste curso em específico, ao campus Piuma. A educação à distância oferece a você, aluno, uma maior autonomia em relação à organização do tempo de estudos, mas estudar em todas as suas modalidades demanda dedicação e tempo. Estude constantemente. A educação à distância não é para quem não tem tempo para estudar, mas sim para aqueles que necessitam de flexibilidade em seus horários de estudo. Observe os prazos de realização das tarefas e cumpra-os para facilitar a organização de seus estudos. Dedique-se, pois seu sucesso acadêmico será uma simples consequência deste esforço. Para você, a equipe planejou com muito empenho um curso que contará com fóruns, videoaulas, webconferências e seminários desenvolvidos a partir dos conteúdos trabalhados no decorrer das disciplinas. Finalizo dizendo que gostaria de contar com cada um de vocês para juntos desenvolvermos um curso com uma maior qualidade possível, reafirmando em nosso dia a dia educação à distância como uma possibilidade real de democratização da educação. Não mediremos esforços para atendermos a todas as necessidades para que isso se concretize. E em meu nome e em nome de toda minha equipe desejo-lhes as boas-vindas. Um grande abraço e contamos com vocês.